Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam Com o vento, o pensamento Bem devagar, outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira ao nosso favor E a consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Mas talvez Você não entenda Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Socorro Ai, para, menino Tô emocionada Que você fica com esse olho vermelho aí Gente, meus olhos suaram aqui Foi o suor Que escorreu daqui Dos dois olhos Não se preocupem É que essa música Tem um significado importante Futuramente vocês vão entender O porquê Dessa música Em agosto Você saberá Vai passar pra cá Gente, bom Brincadeiras à parte Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa canção Que é linda Maravilhosa Você que gostou Dá o seu like no vídeo Se inscreva no canal Para receber as atualizações Deixe a sua sugestão De música também O estilo musical Que você quiser Que você preferir Que você gostaria De ouvir na minha voz E na voz do Negão aqui também Que ele canta, né? Na minha? É, também, pô E é isso aí, gente Obrigada mais uma vez E a Mamoto Filmes Sempre por representar Fazer as melhores edições As mais legais Pegar os erros de gravação Né, gente? Vamos lá? Espera aí Isso aí vai ser descontado De salário Não, não tem salário Gente, é irmandade Aqui, parceria Fecha com nós Você também aí, ó O Cristian Cristian Vamos faturar É o cara que faz as paletas Para mim É isso aí Ele falou Vai me dar mais 100 Semana que vem É mesmo? Vou agradecer também Gostaria de agradecer Maria Gardelha Que também oferece As melhores calças do Brasil Para a Larissa Tassi Manda ela me dar Também Que tá em casa É, tá rasgada aí É, tá rasgada aí Ganhada de 38 a 40 emissão Pode ser feminina? Não, não É isso aí, gente Obrigada de verdade Vocês que assistiram esse vídeo Até aqui E não percam os próximos vídeos Beleza? Beijo grande Valeu, negão É nóis De janeiro a janeiro